Para quem não sabe, a economia do continente africano é baseada em diferentes fontes que vão desde a indústria, comércio, agricultura e recursos humanos, sendo que a riqueza varia de país para país por vários aspectos. A União Africana espera que a África atinja um PIB combinado de cerca de 29 trilhões de dólares até 2050, apesar de que durante a caminhada alguns países se depararam com certos obstáculos e viram seu PIB declinar. Fala Gigante, seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube. Meu nome é Dylan e hoje a gente vai falar da renda média de 5 países africanos mais ricos na atualidade. Fica até o final e se gostar do vídeo, vai deixar o seu soco de like, se inscrever no canal e partilhar com 5 pessoas. E começamos com o número 5, África do Sul. Oficialmente conhecido como República de África do Sul, é um país localizado no extremo sul da África. É o 25º maior país do mundo e considerado uma economia de renda média alta pelo Banco Mundial e ao mesmo tempo é considerado um mercado emergente. A África do Sul é um mercado de médio porte, com PIB comparável ao da Tailândia ou da Dinamarca. Com uma população de cerca de 59 milhões de habitantes, África do Sul é o quinto país com maior PIB per capita do continente africano e corresponde a nada mais nada menos que 5.236 dólares. Historicamente, a indústria de mineração foi a principal força de desenvolvimento econômico do país, embora represente hoje apenas 9,8% da produção nacional. Em 2019, o país foi o maior produtor mundial de cromo, latina e manganês, o segundo maior produtor de titânio, o décimo primeiro produtor de ouro, o sétimo maior produtor mundial de carvão mineral e o sexto maior exportador do mesmo recurso. O país é um dos 10 maiores produtores mundiais de diamantes. A África do Sul possui agricultura desenvolvida e diversificada. O setor da agricultura tem participação inferior a 3% na composição do PIB, mas contribui mais proporcionalmente com a geração de empregos formais e com as exportações. Os principais produtos agrícolas de África do Sul são milho, trigo, cana-de-açúcar, girassol e soja. O país produz 85% de todas as carnes consumidas no mercado doméstico. A União Europeia é o principal mercado de destino dos produtos agrícolas sul-africanos, destacando-se individualmente Holanda, Reino Unido e Alemanha. São importantes importadores dentro do continente, o Zimbábue, Moçambique e Angola. Embora o país tenha todos esses setores de economia, a desigualidade permanece no país e o índice de desenvolvimento é baixo, com uma taxa de desemprego a quase 40%. Em quarto lugar encontramos Botsuana, um país sem costa marítima que fica localizado bem aqui na África Austral. Antes conhecido como Botsuana, Lândia e após ficar independente dos britânicos em 30 de setembro de 1966, o país adotou o novo nome. Desde então, o país teve um governo democrático e nunca teve um golpe de Estado senão eleições ininterruptas. Tem uma população de cerca de 2 milhões de habitantes, sendo assim um dos países menos habitados apesar de ter um território do tamanho da Espanha. O mais incrível que pareça é de que quando o país alcançou a sua independência tinha um PIB per capita de 70 dólares por ano e era o segundo país mais pobre do mundo e a sua economia não era formal. Na altura, haviam apenas 22 pessoas que tinham frequentado a universidade e o líder visionário Sereti Kama investiu no seu povo a educação e planejou melhor Botsuana a partir dos três principais recursos cobre, diamantes e criação bovina. O governo de Kama implementou um sistema judicial e legislativo com controles eficazes e equilibrados, adotando políticas favoráveis aos negócios rentáveis como impostos corporativos e de renda e baixas tarifas de importação. Kama, apesar de estar a sofrer pressão política para substituir os membros estrangeiros dos serviços públicos por nativos sem olhar as suas habilidades, Kama declarou numerosas vezes que continuaria a empregar trabalhadores estrangeiros até a população local ser suficientemente bem educada. Isso é um paralelo do que aconteceu em Uganda, onde Idi Amin expulsou todos os trabalhadores estrangeiros. E foi por causa deste ato nobre que Botsuana se tornou uma das economias de mais rápido crescimento no continente, com um PIB per capita de cerca de 16,4 mil dólares, o quarto maior da África e acima do Brasil e outros países. O terceiro país é o Gabão. Oficialmente, a República Gabonesa fica localizada nesta região, com uma população de 2,2 milhões de habitantes, foi governada por três presidentes desde a sua independência da França, em 17 de agosto de 1916. Com a pequena densidade populacional, juntamente com a abundância de recursos naturais e investimentos estrangeiros e privados, fazem de Gabão um dos países mais prósperos e com um dos maiores IDH da África Subsaariana. O país é bastante rico no subsolo e exporta petróleo, gás natural, ferro, madeira e outros recursos naturais desde há muito tempo. Também explora as minas de urânio de Mounana. De facto, o único benefício gerado pela riqueza gabonesa é a modernização do país e os padrões de vida de muitos gaboneses continuam a ser moderados. Gabão é o terceiro país com maior PIB per capita que corresponde a cerca de 7.785 dólares e ocupa posição 82 no ranking mundial. Na posição 2, Guiné Equatorial. Oficialmente República da Guiné Equatorial, também localizado bem aqui na África Ocidental, antes mesmo da sua independência da Espanha, em 12 de outubro de 1968, Guiné Equatorial exportava cacau, café e madeira para abastecer não só seu governante colonial, mas também para a Alemanha e Reino Unido. Desde os meados dos anos 1990, o país se tornou um dos maiores produtores de petróleo. E em 2004, a sua produção de petróleo subiu para 360 mil barris por dia. A agricultura e a pesca também são importantes componentes do PIB. Reservas substanciais de gás foram descobertas recentemente. Com uma população de cerca de 1,4 milhões de habitantes, é o segundo país com o maior PIB per capita correspondente a 8 mil dólares. Já ocupou a posição 68 no ranking mundial, mas com o declínio do preço do petróleo, passou a ocupar a posição 81. No entanto, como outros países, a riqueza é distribuída de maneira desigual e poucas pessoas foram beneficiadas. Aliás, o filho do presidente, que também é vice-presidente, anda a esbanjar a sua fortuna com carros de luxo e recentemente foi preso por possuir um patrimônio fraudulento na França. O nosso número 1 é uma ilha chamada Seixeles, que fica localizado bem aqui, desabitado antes de ser encontrado pelos europeus no século XVI. Teve a sua independência proclamada em 1976 pelo Reino Unido. Desde então, saiu de uma sociedade amplamente agrícola para uma economia diversificada. Contudo, a inauguração do aeroporto internacional, o turismo e a pesca se tornaram as principais indústrias de Seixeles, mostrando um crescimento econômico rápido. De 1976 a 2015, o PIB nominal cresceu até 7 vezes e o poder de compra quase 16 vezes desde 2010, pelo que o governo tomou medidas para incentivar o investimento estrangeiro e obteve bons resultados. Hoje, o país possui o maior PIB per capita de cerca de 12.648 dentre todas as nações africanas e o primeiro e único país africano com IDH mais alto. Mas, apesar da sua prosperidade, a pobreza permanece generalizada e o país tem uma das altas taxas de desigualdade econômica e distribuição desigual da riqueza. Este é apenas o começo de uma série de vídeos que foi sugerido por um inscrito do canal para falar da renda média de cada país africano. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se for o caso, deixe o seu soco de like, se inscreva no canal e partilhe ou, melhor, faça qualquer coisa que possa ajudar o canal a crescer. E te vejo no próximo vídeo e... Música